Olá pessoas youtubericas, tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao meu mundo! Então meus amores, hoje eu vim trazer um dos assuntos mais importantes de quem faz uma cirurgia bariátrica e tá nesse processo. E eu não poderia deixar de fazer um vídeo especial pra isso, porque realmente eu acho que é uma das fases mais importantes de quem tá pensando em fazer uma cirurgia bariátrica e até mesmo de quem já fez uma cirurgia bariátrica. Hoje eu vou falar sobre terapia, sobre psicólogo, que é uma coisa que as pessoas normalmente têm medo e se esquiva e... Ai meu Deus, um psicólogo! E pensam que só porque estão fazendo terapia é porque é louco ou porque é frescura, enfim. Tem vários traumas aí em relação à terapia. Quem vai fazer uma cirurgia bariátrica, seja por convênio ou particular, vocês têm que passar com 5 sessões com o terapeuta antes da cirurgia e uma após a cirurgia. Tem pessoas que fazem 3 antes da cirurgia, ou fazem as 5, ou fazem mais terapias, isso depende do caso. Todo médico que você passa, você tem que passar pedindo uma carta de recomendação, seja pro seu médico ou pro convênio, certo? No meu caso, eu precisava passar pro psicólogo, primeiro pra ter a avaliação dele, se eu tava pronta pra fazer uma cirurgia bariátrica. E segundo, e o principal, pegar a carta pra eu poder operar. Eu comecei a fazer terapia em outubro, a gente já tá em março, entrando em abril, e eu ainda tô fazendo terapia. No meu caso, eu tive que fazer 10 sessões de terapia pra conseguir a carta. Nossa, Stephanie, você teve que fazer o dobro do que pede. Quando eu cheguei pra fazer terapia, eu tava bem, como que eu falo, abalada, assim, bem depressiva. Eu tava mal em relação à minha saúde, eu tava mal em relação à minha estética, muito em relação à minha estética. E eu tava, assim, tendo crises de choro enormes, assim. Não tinha um dia que eu chorava. E quando eu comecei a terapia, de duas palavras que eu falava, uma, eu chorava. Como que a doutora ia me liberar pra fazer uma cirurgia bariátrica num contexto que é uma cirurgia bariátrica? Eu com o emocional dessa forma. A pessoa obesa não é falta de vontade, não é frescura, não é falta de foco. A pessoa obesa, realmente, ela está doente. Ela está dependente do alimento. Da mesma forma que tem o dependente químico, que é viciado em droga, que é viciado em álcool, ou a pessoa que é viciada em jogo, viciada em sexo, tem pessoas que são viciadas em comida e que se autodestrói com comida. Só que, normalmente, as pessoas não veem dessa forma. As pessoas acham que quem é obeso é porque quer. E, na realidade, não. A obesidade vem porque a pessoa começa a usar a comida como zona de escape. Quando você entra no consultório, qual que é o principal que eles têm que descobrir lá? Que eles vão tentar descobrir junto com você? É porque você começou a engordar e porque você começou a usar a sua alimentação como zona de escape. E isso pode levar um tempo, porque talvez você tenha que voltar, tipo, lá atrás, sabe? Na sua infância, até porque você é hoje, pra ver em que ponto você começou a usar a comida como zona de escape. A partir do momento que você descobre, ou tenta descobrir, ou imagina que seja por conta disso, você começa a trabalhar em coisas que poderiam te dar prazer e que não seja comida. Então, sei lá, esporte, leitura, o meu canal no YouTube, enfim. Você começa a ver pontos na qual você pode jogar o prazer que você tinha de comida pro prazer que você não vai ter mais, porque quando você fizer a cirurgia, você não vai poder mais usar a sua alimentação como zona de escape. Por que você faz terapia? Pra você entender porque você chegou aonde você chegou e pra quando você fizer a cirurgia, você não voltar pra onde você está. Além de ajudar você com várias outras coisas na sua vida. As pessoas acham que a terapia é só pra você pegar uma carta e fazer a cirurgia. Porque a pessoa está tão cansada, eu falo porque eu tive essa sensação também, a pessoa está tão cansada de ser obesa, de ser zoada, de não conseguir comprar roupa, de ter uma saúde péssima, de não conseguir subir uma escada, porque quando chega lá ela está assim... A pessoa está tão cansada disso que ela não consegue ver o quão vai trazer benefício ela fazer aquela terapia, aquelas cinco sessões. Então ela quer chegar lá e já quer a carta. Só que acontece, se o seu psicólogo te libera e depois que você faz a cirurgia, na dieta líquida, você come alguma coisa sólida, você sabe que você pode vir a óbito. Então como um psicólogo vai te liberar sabendo que você vai comer nesses 15 dias, porque tem pessoa que fala, doutora, eu tenho muito medo na hora da dieta líquida de eu comer alguma coisa, de eu abrir a geladeira, dar uma louca e eu comer alguma coisa. Como que ela vai liberar essa pessoa sabendo que essa pessoa pode se autodestruir? Muitas pessoas param de ir na psicóloga depois que faz a cirurgia. Só vai, tipo, um dia depois que fez a cirurgia e não volta nunca mais. E aí está o perigo, gente. Por quê? Depois que você opera, muitas coisas mudam na sua vida. Você muda a sua vida radicalmente. Você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Você passa a ser outra pessoa. E é muito difícil enfrentar tudo isso sozinha. Você pode ter amigos, familiares que te apoiam e que estão junto de você, mas eles não vão entender o que você precisa ouvir. Então, por exemplo, você chega na sua mãe e fala, ai, eu não aguento mais tomar sopa, eu não aguento mais tomar líquido, eu não aguento mais comer gelatina, já faz um mês que eu estou nessa, eu preciso comer alguma coisa sólida. O que as pessoas normalmente podem responder? Ah, você não quis fazer a cirurgia? Então agora aguenta, querida. Ou, por exemplo, você está lá com a sua sopinha, tomando o seu líquido, e, sei lá, a sua prima ou o seu amigo chega com o McDonald's perto de você, e aí você começa a falar assim, nossa, meu amigo não tem compaixão. E aí você começa a ficar chateado e começa a se isolar. Aí, quando você sai da dieta líquida, você passa a comer alguma coisa sólida, você começa a forçar, até você chegar no ponto de estar comendo tudo o que você comia antes e engordar tudo de novo. Por que acontece isso? Você não teve ajuda. Então, gente, você que está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, tenha em mente que é uma terapia ao longo prazo. Você precisa disso. Do dia que você fizer sua cirurgia pra frente, é um caminho muito longo. E você precisa de ajuda. Quem vai te ajudar é o psicólogo. Você vai toda semana lá e aí você fala, olha, doutora, tá difícil, eu tenho tido muita vontade de tomar coca, por exemplo. Eu não sei até quando eu vou aguentar, eu tô tentando, mas tá difícil. E ela vai conversando com você e vocês vão se entendendo até que você fala, ah, realmente eu não preciso de coca, sabe? Ou, por exemplo, ah, talvez se eu cheirar, só pegar o copo e cheirar, isso já me dá uma saciedade e eu não preciso tomar coca. Então, assim, ela vai te dando caminhos e te dando força mesmo, sabe? Pra você enfrentar tudo isso. Coisa que alguém que está de fora não vai ter tanta compaixão igual eles vão ter em relação a você. Se você tá fazendo a cirurgia particular e hoje realmente psicólogo é muito caro, uma terapia aí de uma hora é 200 reais, 100 reais, o que eu indico pra você é pegar esse dinheiro da terapia e pagar um convênio. E hoje no Brasil tá em média disso 200 reais, 250. E aí você vai conseguir usar a psicóloga mais os outros médicos da área que você vai precisar, querendo ou não, pra passar por avaliação, enfim. Agora, caso você faça pelo convênio, o convênio libera, no caso de obesidade, várias sessões com o psicólogo, você não paga a parte. E se você conversar também com o seu psicólogo que você tá passando e falar, olha, eu não tenho condição de pagar 200 reais e tal, eu tenho certeza que ele vai fazer mais barato pra você porque eu achei que o convênio não ia liberar mais de 12 sessões, e aí ela falou assim, não, eu faço X pra você. Tipo, ela me passou um valor bem inferior do que ela cobra hoje por uma hora de terapia. E eu fiquei muito feliz, porque eu sei, se o convênio não me liberasse mais sessões, eu poderia fazer pago, mas num valor razoável, sabe? Um valor que eu conseguiria pagar. Ter paciência com sua psicóloga. Se ela não te liberar nas cinco sessões, tenha calma, pergunta por quê, sabe? Conversa com ela, seja muito claro no que você fala, não omite nada, que eu tenho certeza, se você passar por esse processo muito firme, você vai ver que você vai tirar de letra a cirurgia. Então é isso, gente, eu queria falar sobre psicólogo pra vocês, espero que vocês tenham entendido o que eu vim falar. Tô dividindo essa sessão de diário da bariátrica em vários vídeos, pra não ficar um vídeo muito longo. Tem vários vídeos aqui da bariátrica, então se você tem dúvida, dá uma olhadinha no meu canal, se inscreve no canal, e se você tiver outras dúvidas sem ser com psicólogo, coisas de documentação, você pode deixar aqui nos comentários que eu venho tirar dúvida pra vocês, ou por vídeo, ou respondo seu comentário mesmo. Então, o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. É isso, um beijo e arrivedete! Tchau!